Confira nesse vídeo histórias fortes e polêmicas que nunca devem ser esquecidas. Mulheres bonitas, jovens, famosas, que deveriam ser guardadas por seus companheiros, mas acabaram assassinadas por eles. De onde você fala? Vox Social? Começando! Vamos começar essa história por Angela Diniz. A Pantera de Minas. A socialite mineira ficou famosa ao ensampar várias colunas sociais, exibindo sua beleza e, claro, seu dinheiro. Sua vida foi recheada de polêmicas. Se separou do marido quando ainda era proibido o divórcio no país. Era acompanhada pela imprensa de perto, mas em 1976 foi quando ela ganhou realmente a capa de todos os jornais ao ser assassinada com quatro tiros pelo seu namorado, o empresário Doca Street. Tempos depois do assassinato, Doca se entregou à justiça e foi inocentado pela tese da legítima defesa da honra do homem. Esse julgamento fez com que várias mulheres no Brasil fossem assassinadas pelo marido. A justiça, reconhecendo o erro, juro Doca novamente e o condenou. Ele faleceu com mais de 80 anos em 2020. Um dos primeiros feminicídios midiáticos que chocaram os Estados Unidos e a indústria do cinema foi da atriz Dorothy Streeter. Ela era uma grande promessa de Hollywood, fez vários filmes consagrados e com bilheteria milionária nos anos 1970. Ela fez Galaxina e Amercafon. Foi considerada uma das mais belas atrizes dos anos 70 e 80. Dorothy chegou a pousar nua para a revista Playboy, uma das mais vendidas da época. A atriz foi assassinada em 1980 pelo então marido, Paul Snyder, que lhe deu um tiro de espingarda no rosto quando ela decidiu terminar o casamento por não suportar mais ser agredida e também pelo vício do marido com o álcool. Com medo das consequências do crime, ele suicidou-se com um tiro no rosto logo em seguida. Dorothy é uma referência para muitas mulheres do cinema. Eliane de Gramont marcou a história das mulheres nos anos 1980. Ela era cantora e, na década de 1970, conheceu Lindomar Castilho, cantor de boleros e música romântica que fazia sucesso no Brasil e também nos Estados Unidos. Eles se conheceram nos corredores da gravadora RCA. Logo surgiu um casamento e veio o primeiro filho. Mas, segundo amigos, Eliana não aguentava ser agredida pelo parceiro e também o vício dele no álcool. Inconformado, Lindomar não aceitava a separação. Até que, em um dia, em março de 1981, enquanto Eliana cantava em uma casa de espetáculos em São Paulo, ele a alvejou com vários tiros. Lindomar foi agredido por populares, levado a julgamento e condenado. Só deixou a cadeia no final dos anos 90. Hoje vive em Goiás, com mais de 80 anos. Outro crime que chocou o cinema e que até hoje é lembrado é da atriz Dominique Dunne. Ela fez muito sucesso em Poltergeist, um clássico do cinema, e também Os Cavaleiros da Sombra. Apesar de 22 anos de idade, ela já fazia muitos comerciais, muitos filmes e séries para a TV americana. Era super conhecida. Até que, em 1982, ela começou a namorar com o cozinheiro John Thomas, já um cozinheiro em ascensão em Hollywood. Mas o namoro não deu certo. Ele a agredia várias vezes. Dominique tentou fugir de John, mas não conseguiu. Em 4 de novembro de 1982, poucos dias antes dela completar 23 anos, ela foi morta pelo então namorado por estrangulamento. Ele foi levado a julgamento e condenado a 6 anos de cadeia. Saiu com 3 por bom comportamento e hoje tem uma rede de restaurantes nos Estados Unidos. Um crime que chocou o Brasil e escancarou uma verdade da nossa história. Quem tem dinheiro no Brasil, não. Dificilmente vai e continua na cadeia. Foi assim o assassinato da jornalista Sandra Gomid, de apenas 32 anos de idade, pelo ex-namorado, o jornalista Antônio Marcos Pimenta Neves, de 63, que então era diretor de redação do jornal O Estado de São Paulo. O crime aconteceu em agosto do ano 2000, no Aras, na cidade de Ibiúna, em São Paulo. Horas depois, friamente, o jornalista confirmou que matou a namorada por ciúmes e por não aceitar o fim da relação. Somente quase 11 anos depois, quando o STF, a maior instância do Brasil, confirmou, é que ele foi preso. E anos depois, apenas 5 anos depois, ele foi liberado. Tá por aí, curtindo a vida. De onde você fala? O que é que você acha desses casos? Deixa seu recado. O bloco social segue com Lana Clarkson. Na década de 1990, Lana fez muito sucesso participando do elenco de vários filmes e séries de muito sucesso. Entre elas, Scarface, O Império do Medo, e também Nove Semanas e Meia de Amor 2, um filme que chegou a fazer muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. Lana sempre foi desejada por muita gente famosa, atores, produtores, diretores, mas ela resolveu namorar em 2003 com um produtor musical super conhecido e rico, Phil Spector, que chegou a trabalhar com os Beatles. Bom, o namoro ia indo bem até que ele assassinou a sangue frio com um tiro na boca. Na época, Phil se defendeu dizendo que foi um tiro acidental. Mesmo assim, a justiça não aceitou. Ele foi condenado a 19 anos de prisão. Phil faleceu aos 81 anos em 2021. Chegamos a um crime que chocou o país de Honduras e toda a América Latina. Sofia e Maria José Alvarado Maria era uma celebridade local, pois havia ganho em 2014 o título de Miss Honduras e estava com viagem marcada para disputar o Miss Mundo em Londres naquele ano. Sofia e Maria se tornaram conhecidas por toda a mídia local e foram juntas com Plutarco Ruiz, namorado de Sofia, a uma boate em um spa para comemorar o aniversário dele. Lá, Plutarco não gostou nem um pouco de ver a namorada, a Sofia, dançando com outras pessoas. No fim da festa, ele resolveu matar a namorada com oito tiros, a cunhada com dezesseis. Ele contou com a ajuda de várias pessoas para enterrar os corpos em uma praia. Foi condenado a 60 anos de prisão e morreu na prisão no início de 2023. A atriz indiana Riaji Khan fez muito sucesso em Bollywood, a Hollywood indiana. Além de atriz, ela era cantora e era uma das mais aclamadas desse século na Índia. Jovem, bonita, talentosa, ela chamava atenção por onde passava. Em 2013, no auge da carreira, ela foi encontrada morta em seu apartamento. Os primeiros passos da polícia indicavam que ela teria se suicidado. Mas muita gente não acreditou nessa cena e muita gente achou que esse suicídio era forjado. Sua mãe, então, contratou uma equipe para fazer uma nova perícia e constatou-se que ela foi assassinada por estrangulamento e, após morta, pendurada em uma corda para parecer um suicídio. Seu ex-namorado foi preso pelo crime e, até hoje, segue preso lá na Índia e os indianos com muita saudade. Chegamos a duas dançarinas sonhadoras brasileiras que tiveram a vida interrompida por namorados. Amanda Bueno fez parte da Gaiola das Popozudas, com Valesca Popozuda e vários funkeiros. Ela fazia muito sucesso no Rio de Janeiro, principalmente em 2015. Amanda namorava Milton Vieira, conhecido como Milton Davan. Ela, aos 29 anos de idade. Ele, aos 32. Apesar do sucesso, aparentemente já conhecido por ele, da namorada, ele não conseguiu se controlar e, por ciúmes, ele resolveu matar a namorada com cerca de seis tiros na cabeça. Miltinho foi julgado pelo Tribunal do Júri de Nova Iguaçu e Mesquita, na Machada Fluminense e condenado a cerca de 40 anos de prisão. Até a edição desse vídeo, ele encontra-se preso. Que fique lá por um tempo. Ana Carolina Vieira era participante do quadro de bailarinas do Domingão do Faustão, da TV Globo, e também dançarina da banda de forró Aviões do Forró. No dia 4 de novembro de 2015, ela foi encontrada morta em seu apartamento. O assassino, o namorado, Anderson Rodrigues Leitão, de apenas 27 anos de idade. Aparentemente, ele não aceitava a relação, o término do namoro com ela e também era muito possessivo e ciumento. A polícia concluiu que ele matou a noiva por estrangulamento e, apesar dela morta, ele teria tido relações com ela. A família do assassino, Anderson, condenou e torcia para que ele pagasse pelo crime. Ele foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. E até a edição desse vídeo, encontra-se na cadeia. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece, deixa seu like agora mesmo. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.